E aí galera, beleza? Jontolivê trazendo mais um vídeo pra vocês, espero que vocês todos estejam ajudando um ótimo dia hoje. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar o terrário de algumas tarântulas, a gente vai botar os vídeos no modo raiz, a gente já começa, tá ligado? Mostrando o que tá acontecendo no vídeo pra vocês e a gente vai falar menos e menos e menos e mostrar mais. Também de pegar o meu celular novo, então eu vou fazer uns vídeos super legais pra vocês, beleza? A gente não tá com o iPhone mais e sem com o S24 Ultra e a gente vai fazer uns vídeos super legais pra vocês com alta qualidade. Agora tá fácil de eu realmente transferir os meus vídeos pro meu PC, porque antes com o iPhone eu não tava dando certo. Como vocês podem ver a situação desse terrário aqui, beleza? Bom, ela já tá um terrário limpinho e novo faz um tempo, porque eu gravei esse vídeo pra vocês, não tinha como editar. Ela tava numa situação não tão boa, beleza? A pessoa que tava com ela realmente deixou ela dessa forma lá na loja, com esse tipo de substrato, não tinha água, não tinha outras coisas. E tipo assim, mano, tava bem estranho mesmo a situação dessa tarântula, sem falar que ele tinha falado que é mais ou menos uns 20 anos que tinha essa tarântula. Olha, elas podem vir até 30 anos, mas eu não sei se ela realmente tem 20 anos, tá? Então aqui eu tô fazendo um processo de realmente, é, de calma, beleza? Tentar colocar ela dentro do potinho pra que a gente possa limpar esse terrário completo. Colocar essa substrato novo e depois colocar ela de volta. Essa é a primeira vez que eu tava trabalhando com essa tarântula, então não sabia se ela ia ser defensiva, ia soltar cerdas urticantes, mas foi um processo realmente super legal. Onde a gente colocou ela lá dentro e depois limpou o terrário todo dela. Então aqui eu acelerei o processo, beleza? Pra não ficar naquele, tipo, porque eu, bem de cuidado mesmo, pra não estressar o animal, beleza? Colocando ela lá dentro, mas pode demorar. Tipo, eu tô falando aqui, eu cortei cerca de uns 5 minutos só, eu tentando colocar ela lá dentro, porque ela tava bem devagarzinho mesmo, não queria estressar ela. Mostrar ela um pouquinho de perto agora, vocês vão ver ela melhor já já, beleza? Só pra vocês terem uma ideia, assim, do tamanho dela. Ah, em comparação com a Sonia, essa aqui, o cara falou que ela tinha 20 anos, eu não acho bem não, hein? Porque a Sonia tem 10 anos, eu acho a Sonia um pouco maior do que ela, e ela não tem nome. Então a gente vai ter que colocar um mau nome pra ela depois aí. Esse é o substrato dela antigo, a gente só vai fazer a limpeza mesmo. Aí a gente fez a limpeza completa, a gente colocou o substrato, a gente colocou um pote d'água maior pra ela. E daí a gente tem agora também uma casinha melhor pra ela poder se esconder. E a gente colocou musgo também, esse musgo vai ajudar bastante na umidade, né? Eu queria colocar bem mais substrato, mas na estante onde eu tô colocando ela agora, ia ficar muito pesado. Ou seja, esse terraria já tá pesado pra caramba, mas assim, se eu colocasse mais alto ainda, quer dizer, se eu colocasse mais substrato, ia ficar bem mais pesado. E como eu falei, não é uma tarântula que realmente vai cavar, ela tem a casinha dela ali, e ela utiliza, beleza? Eu falo utiliza porque assim, eu tô falando por cima desse vídeo aqui que eu gravei pra vocês um tempão atrás com o iPhone. Então tá esse tempo querendo colocar pra vocês. Vocês vão ver ela comendo, eu acho que tem uma possibilidade, já que vocês já viram ela em um dos meus shorts. Mas se não, vocês vão ver ela no próximo vídeo de alimentação. Colocar ela de volta agora, esse momento aqui é bem fácil, beleza? Porque eu já tenho mais ou menos a ideia de como é que ela é. Se ela vai ser defensiva, correr, essas coisas todas assim. Então é uma tarântula muito dócil mesmo. Nem toda essa, beleza, tarântula dessa espécie é assim. Eu já vi a gunha se defender bastante aqui, eu tentei pegar um microchá pra vocês aqui, né? Um pouquinho mais de perto, ter uma ideia. Eu tava tentando gravar pra vocês a batida do coração, mas como a minha mão não para de tremer, mano, por causa do peso celular. Eu não consegui realmente gravar isso aí pra vocês. Aí tá as fiadeiras, é onde elas podem construir as suas teias no chão, né? E aí a gente tem aí, mano, um chat bem legal, né? Tipo assim, da tarântula, você dá pra ver as cerdas. Como eu sei pra vocês no abdômen ali, onde ela realmente utiliza pra realmente poder se defender. E aí ela tava se movimentando, olhando, até aproveitando pra beber um pouquinho de água, já que realmente elas usam as cerdas das quelíceras, né? Que são as, onde elas grampeam, pra poder realmente acumular um pouquinho de umidade e pra beber água dessa forma também. Então depois que ela encontrar o pote d'água ali, ela com certeza vai beber uma boa quantidade de água. Começando agora com a nossa próxima tarântula, que é a Ra-Apolopus SP Colômbia, beleza? Uma tarântula bem rápida. Só que ela me surpreendeu nesse vídeo, porque realmente ela não correu pra lado nenhum. Ela só quis ficar escondida ali, se protegendo dentro do copinho d'água. Então eu só fiz realmente pegar o copinho d'água, colocar lá dentro, tampar, beleza? E limpar o terrário dela. Hora de colocar lá dentro do terrário dela. Essa parte foi bem fácil também, beleza? Porque ela realmente não queria sair do potinho e foi a melhor coisa, beleza? Então ao invés de brigar com ela aqui, com muitas pessoas, quando eu tô colocando uma tarântula de volta, ela tá dentro de um potinho minozinho mesmo, beleza? Tá indo com um terrário maior, ela se complica realmente de vez em quando de tirar a tarântula. E algumas tarântulas são super rápidas. Então eu vou aproveitar aqui pra realmente deixar ela ir, beleza? Ela vai sair durante algumas horas, ou o que seja, um dia. Ela vai querer ter que sair, vai ter que chegar ao terrário dela. E eu vou aproveitar pra tirar o pote dela, beleza? E colocar um pote novo de água, beleza? Então tipo assim, algo simples, pra que eu vou complicar? Tentar mexer nela, pra ela sair, sair correndo, beleza? Pra ir num acidente acontecer de eu machucar ela, ou ela acabar... Mano, eu não ter como capturar ela, e aí por debaixo de alguma coisa, e depois, mano, se perder e ficar solta na casa. Não sei se você tá entendendo a situação. Então pra que complicar, beleza? Aí eu vou colocar ela aí, agora. Vou só esperar ela sair, e daí realmente é só tirar o pote, limpar, colocar um pote novo e colocar água pra ela. É simples. Hora de mexer com a nossa última tarântula. Essa aqui é uma Black Pama Boy Maybe. Ele é só um macho que já está ficando maduro, né? Ou seja, adulto, da forma que ele não vai poder crescer mais, ele vai ter alguns meses até ele morrer. Infelizmente a nossa fêmea, ela não está madura ainda, adulta, pra gente fazer o nosso... pra poder fazer o nosso primeiro vídeo de acasalamento, né? Então vai ficar nisso aí. Vocês vejam já que essa tarântula completamente mansa, mas bem nervosa, beleza? E já perdi a conta, acho que já mais ou menos umas 6 vezes já aí. Só eu tentando colocar lá dentro do pote o tanto de cerdas urticantes que ela jogou. Muitas cerdas, bastante mesmo, beleza? Então, nenhuma postura, beleza, de querer dar uma mordida, né? Uma grampeada. O que ela queria realmente é só soltar essas cerdas. E muitas dessas tarântulas mexicanas fazem isso. Jogam muitas cerdas. Você mal tocou, de vez em quando abriu o terrário, já estão jogando cerdas. Já limpei todo o terrário, tudo certinho. Essa aqui é a parte de colocar ele de volta, né? No terrário, você pode dar água. A casinha que tava na outra, beleza? A terrário da nossa primeira tarântula que a gente fez, eu acabei de utilizar pra essa daqui. Ficou bem bonitinho. E aqui a gente vai tentar colocar ele de volta. Você pode ver que ele nem jogou cerdas nesse momento aí, mas o tanto de cerdas, velho. Que tem assim, por todas as partes, olha lá. Aí ele tentou dar uma despertinho, sair por lá de fora, sair correndo. E essa tarântula não é tão rápida se comparada com as outras, né? Então, eu não tenho medo, assim, dela realmente, ele sair correndo, se escondendo, nem coisa nenhuma. Eu podia até pegar na minha mão aí, tranquilo, colocar de volta. Mas com outras espécies, como aquela que eu deixei lá dentro do potinho e coloquei. Mano, coisa, tipo, tá ligado? Ridícula de rápida. Essa daqui é bem de leve. Pobre é essas cerdas aí que vocês viram aí pela última vez. Jogando essas cerdas. Que, mano, coça pra caramba. E ele gastou bastante cerdas tentando se defender nesse vídeo aí. E o final, né? O resultado foi o quê? Quase nada, beleza? Minha mão tava de boa. Eu utilizei luvas. Não peguei nenhuma cerdas, tá ligado? No meu olho. Eu, tipo, respirei nada. Apesar de tantos de cerdas que vocês viram aí no último vídeo aí. A única coisa que ficou um pouquinho ali... Ficou manchado um pouquinho a área ali, meio que irritada ali do meu braço. Mas, assim, eu falo irritado, tipo, de coçar. Tava coçando mais nessa área de qualquer outra parte do meu braço. Mas, tranquilo. Cada espécie de tarântula é um pouquinho diferente. Algumas você vai tomar um banho, beleza? E rapidão vai passar. Ou você já lava a mão, o braço ali e já passa. Algumas vai ficar, tipo, mais ou menos umas horas. Alguns dias. Até mesmo uma semana, beleza? Com um pouco, coçando um pouquinho. Outras tarântulas, como a Golaeper Eater. Já é uma tarântula que, realmente, tem uma sensação como se fosse dividido. As roupas, eu coloco pra lavar, realmente, separado das outras roupas, né? Já pra não ter nenhuma ceda... Tipo, pra lavar melhor, né? Na máquina e, realmente, não passar pra nenhuma outra roupa. Quando você for vestir ou qualquer coisa. Até mesmo se eu for lavar as roupas das crianças ou qualquer coisa juntas. Realmente, isso é um não, não. Então, é bem isso aí. Meus braços estão de boa. Sem problema nenhum. Sem frescura de que tá ardendo. Isso e aquilo, beleza? A gente, depois, passa o vacuum. Porque algumas dessas cedas, realmente, vai cair no chão. E a gente... Não adianta a gente tomar banho. Depois, voltar pra mesma área. E tá lá, cerdas pra tudo que é lado. Então, a gente passa o vacuum ali, tá ligado? Pra, realmente, limpar o chão. Um pano, de vez em quando, molhado ali. Ajuda bastante também. Isso, obviamente, antes de a gente tomar o banho. Porque, se não adianta nada. Mas, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Eu estarei trazendo mais vídeos agora. Gravados pelo celular novo. E a gente vai trazer o vídeo também. De eu montando o PC Gamer pra vocês, beleza? Obrigado aí pelo carinho, pela espera. Pela paciência, realmente, de eu colocar um vídeo novo pra vocês. Eu só estava esperando esse celular novo chegar.